Urgente! Veja o que tem pra hoje! Irmão de Eduardo Costa é ouvido em inquérito da morte de mulher que caiu de um prédio em Belo Horizonte. E veja também! Cantor sertanejo é preso em flagrante por suspeita de tráfico de drogas em Goiás. Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante. Eu sempre respondo, dou um coraçãozinho para todo mundo também. Meninas e meninos, vou aproveitar e vou deixar o link do meu Instagram de baixo para vocês me seguirem lá, fazer parte da família, me enviam uma mensagem no Instagram que eu sempre respondo, tá bem? Outra coisa, você que está vendo esse vídeo agora, ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aí, ajude o Ronaldão aí, chegou aos 400 mil inscritos até o final do ano. É possível! Depende de vocês, né? Compartilhando os vídeos no grupo de WhatsApp e no Facebook. Conta para todo mundo que o Ronaldo posta vários vídeos aqui todos os dias depois do almoço. Vamos então, meninas e meninos, a essas duas notícias. Vamos então diretamente ao assunto, né? A essas duas notícias. Já já vou falar para vocês o que está acontecendo com o irmão do cantor Eduardo Costa. Mas primeiro, vamos então com essa notícia que tem a ver também com um cantor sertanejo, né gente? Olha isso, meninas e meninos. Cantor sertanejo é preso em flagrante por suspeita de tráfico de drogas em Goiás. Vou explicar para vocês o que está acontecendo. Olha isso, Danilo Oliveira Lelis, o mais conhecido pelo nome de Dan Lelis, foi preso por suspeita de tráfico de drogas na última terça-feira. O artista de 23 anos dirigia um veículo próximo ao pedágio do município de Alexânia, no estado de Goiás, quando foi abordado por agentes da Polícia Rodoviária Federal. Na ação, os policiais encontraram material entorpecente em sua posse e o levaram para a delegacia da cidade, onde foi preso em flagrante. A informação foi confirmada pelo distrital de Alexânia, que acrescentou que o suspeito fora levado para uma unidade prisional da região. Agentes da delegacia local não detalharam a quantidade de material entorpecente que estava com Danilo. informações preliminares, no entanto, dão conta que em posse do artista havia porções de skank e cerca de 10 comprimidos de êxtase, além de um caderno de anotações com os dizeres cliente. Eu vou aproveitar, meninas, vou até deixar uma foto dele aqui. Comenta aí se vocês conhecem ele. Ele está fazendo um sucesso ali na região de Goiás, de Minas Gerais, tá? É um artista novo ainda, mas já começou mal, né, gente, se envolvendo com drogas. Será que ele vendia drogas para custear a vida artística dele? E olha aí, o negócio está feio para o lado dele, tá, gente? A decisão assinada pelo juiz Fernando Chacha de Resende diz que a prisão preventiva avisará garantir a ordem pública. O magistrado decretou a medida sem que o réu passasse por audiência de custódia devido à pandemia do corona. Então é isso, né, tá preso e vamos ver quanto tempo vai ficar preso, né, gente? Porque as drogas que ele foi encontrado aí, né, na posse dele, são drogas que realmente, né, fazem um dano enorme para o corpo do ser humano, né? Mas infelizmente, ó, tem algumas pessoas que são viciadas, né, e não podem viver suas drogas, né, infelizmente. Pois é, gente, agora vamos então à segunda notícia que tem a ver com o irmão do cantor Eduardo Costa. Isso mesmo, gente, o Eduardo Costa que só se mete em problemas, em confusão, né, briga aqui, briga ali, é um escândalo atrás do outro. E agora também o irmão, né? Será que é mais uma tática deles, né, estarem na mídia? E eu não gostaria de estar na mídia dessa maneira, né, gente? Ter presenciado ali a morte de uma pessoa caindo de um prédio. Olha isso, meninas. Olha aí a foto do Wellington Costa, que é irmão do cantor Eduardo Costa. Gente, olha que confusão que esse cara se meteu. O cantor Wellington Costa prestou depoimento na última terça-feira no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, localizado no bairro São Francisco, em Belo Horizonte. O artista, que é irmão do cantor sertanejo Eduardo Costa, foi ouvido no inquérito por causa da morte da administradora de imóveis, Ilma Balsamão, de 38 anos, que caiu de uma cobertura no bairro Castelo. O Wellington Costa teria sido contratado pelo empresário Gustavo Veloso para fazer um show no apartamento, onde estaria ocorrendo uma festa. Na última segunda-feira, durante o depoimento do empresário, o advogado dele negou que fosse uma festa e afirmou que era um almoço de trabalho que se estendeu para uma janta. Como sempre, sempre dando desculpas, eles nunca aceitam uma realidade. O empresário de 42 anos, apontado pela família da administradora de imóveis como o namorado dela, prestou depoimento na tarde da última segunda-feira. O filho dele, de 17 anos, também foi ouvido na última segunda-feira pela equipe da delegacia que investiga o caso. Apesar dos familiares da vítima afirmarem que ela namorava o empresário há cerca de sete meses, o advogado, dono do apartamento, alega que Ilma prestava serviços como secretária para o cliente dele. Além disso, o defensor explicou que o empresário tem uma união estável com outra mulher. O empresário afirma que durante uma discussão com Ilma, ela teria subido no parapeito do prédio e acabou caindo. A polícia civil investiga se a morte se trata de suicídio, acidente ou feminicídio. Né, gente? Que triste, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Porque, claro que o irmão do Eduardo Costa não participou diretamente da morte, não é, né, gente? Ele estava lá fazendo um show. Mas e se não tivesse acontecido essa reunião, se essa festinha, se o irmão do Eduardo Costa não tivesse aceitado esse convite, né, porque ele fez uma coisa ilegal, né, fazendo um show no lugar de aglomeração de pessoas. Isso é totalmente ilegal, né? Mas aí, tudo bem, né? A justiça brasileira, com certeza, nem se preocupou com isso, né, meninas e meninos. O triste aqui é saber que uma mulher de 38 anos, que tinha uma família, que tinha filhos, né, perdeu a sua vida e a gente tem que saber, né, se ela realmente tirou a sua própria vida ou se alguém a empurrou lá de cima, não é isso, meninas e meninos? Essas, então, foram as duas notícias aqui desse vídeo. Daqui a pouquinho eu volto com mais pra você. E outra coisa, não esqueça de se inscrever aí no canal e compartilhar os vídeos, ajudar o Ronaldo a enxergar aos 400 mil inscritos. Agora eu vou deixar uma surpresinha pra vocês. Escute aí. Você sabe o que eu tentei Por muitos anos do seu lado eu aí fiquei Mas tudo na vida tem fim Mesmo que esse fio não tenha escolhido I miss you, I love you I need you in my life I cry for you everyday I wish you here by my side Não tem sido fácil viver longe de você Passos de razão aqui tentando sobreviver Te amo e sempre te amo E sempre te amarei I miss you, I miss you, I miss you in my life I cry for you everyday I wish you here by my side Asas pra voar Precisamos conversar Você sabe que Deus falou comigo Me disse que pra trás eu não pude olhar Mas como não olhar você não está aqui comigo I miss you, I miss you, I miss you, I miss you, I miss you in my life I cry for you everyday I wish you here by my side Amém